Oi! Guilherme! Ah! Conversa com a mamãe? Guilherme! Eita o rosto! Que delícia! Que delícia! Guilherme! Guilherme! Oi Guilherme! Ai meu Deus! Vai o afilhado de Alexandre! Oi! Tom! Guilherme! 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 Preguiçinha! Oi! 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 Ah! 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 Ai, meu Deus! Pera, 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 neném! Vou tirar o rosto! Ei, vídeo cacetado! Olha lá que cara horrível! Ah, neném, vou ser horrível com esses vômitos! Meu Deus! Meu Jesus! Tá tudo molhado! Gente, essa folga tá encharcada! Guilherme, você tá passando mal, não tá, Guilherme? Tá passando mal! Conta pra mim! Olha aqui, papai! Que coisa mais bonita, papai! Olha aqui, papai! Que coisa mais linda! Olha! Ó, papai! Meu pezinho, papai! E a noz-moscada? A noz-moscada tá guardada! Né, filho? O homenzinho vai ficar pelado! Prefiso! Ai, Guilherme! Ai, Guilherme! Ai, Guilherme! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! E aí, uma sujeira no chuvaco, neném! Uma sujeira no chuvaco! ele bota pra fora prendeu a perna sorriso da garça 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 Vou fechar, né? Vou fechar, né? Vou fechar, gente. Parou. Tá, vira pra cá. Cadê a minha filha? Vire pra cá. Vire pra cá. Vire pra cá. Compre. Um hum... Um hum, um hum, um hum... Um hum. Um hum, hum. Tá gostoso de esse dedo? É full message. Qual que é o sabor do dedo? Um hum humm. Ele começa a conversar. Exatamente Primeira palavra Eu aperto a bunda dele da mordida O que? Ah é meu filho, não mentira É verdade Falar isso pra você Não acredito Não acredito É É que lindo, é verdade É Que fila É Não acredito que contaram essa mentira É É Que tá sendo legal Vai ter um papo com esse filho É Meu bem Que coisa pra esse senhor Ficou esse paldezinho Pega a mãozinha Bota a mão toda na boca Bora Ai que mal Ai que mal Ai que mal Ai que mal Como fedem eles Olha que bota pra fora Jesus Ainda bem que na foto não sai cheia né cara É Nem na filmagem É Nem na filmagem Nem Não aguento Ai dá licença tá O que? Calma 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 nada calma nada eu nem acabei minha casa, toitada ah, ta bom depois que o vitor natal não sobe os dias a nada só falta foi ela da bo... ai meu deus, da morango o que foi amor? o que foi amor? o jeito é danado nossa André, mas eu nem acabei de ouvir ela é só pra minha mãe, que minha mãe sempre fica perguntando, o que que tem lá? o que que tem aqui? vem cá pra filmar o e-tele-tor N A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL